Olha aí, olha aí, olha essa abertura É muito bom, cara É muito bom esse jogo, cara A música não tá igual a do Do desenho não, hein Mas vambora Opa, eu sempre esqueço que eu botou ao contrário O Kuririnha é mais velho que o Goku O Kuririnha, acho que ele é Um ou dois anos mais velho que o Goku Só que, ó Como eu já zerei esse jogo várias vezes A gente tem as dificuldades aqui, a gente tem o fácil, regular E o difícil Esse jogo Ele é fácil Então vamos jogar no difícil Vamos jogar no difícil Porque eu já zerei ele algumas vezes E ele tem vários modos, é muito da hora Ele tem o modo história, que é o que a gente vai jogar E ele tem o modo de luta também Pra você jogar um contra um, cara Depois abre Tem o modo de torneio Tipo o torneio de artes marciais, sabe Que tem no Dragon Ball Então ele tem esse modo E é muito louco, cara É muito louco Deixa eu só ver se tem alguma coisa nas opções aqui Tem porra nenhuma aqui Vamos ao modo história Era uma vez No meio das montanhas Uma grande aventura estava para começar Como o Goku estava trabalhando duro no seu treinamento Uma garota veio Junto O nome da garota era Boma Ela era bonitinha E tinha uma personalidade muito forte Quando o Boma viu as bolas que o Goku tinha Ela ficou Ela fez para ele uma proposta estranha Era safadinha já nessa época Era uma bola muito bonita Que tinha estrelas dentro dele Ela era chamada da bola do dragão Ai Elas eram bolas bem diferentes E quando todas as sete eram juntadas Caraca, tinha sete bolas Geralmente tem duas, né Quando todas as sete eram juntadas É dito que saia um dragão eterno Que garantia um desejo Então De começos Inesperados Goku e Boma Foram para uma jornada Juntos É, que dá os três pontinhos Eu acho que vai acabar, mas não Juntos Para procurar As outras bolas do dragão Hum Hum E olha aí, mano Olha que bonitinho Esse jogo, cara Olha o Goku correndo Ele corria assim no desenho Com os bracinhos abertos Vocês falam da corridinha do Naruto Hoje em dia Que ele corre com os bracinhos pra trás O Dragon Ball fez isso antes Ele corria com os bracinhos abertos Assim, ó Igual uma criancinha O Dragon Ball já fez a corridinha antes Ele já tinha uma corridinha O Naruto só copiou o Dragon Ball Vocês não estão prontos pra falar sobre isso Ó Tem como pular Tem como dar soquinho, ó Ó Chega aí, porcão E tem também como Dar um golpe Esse aqui é um golpe especial, tá vendo? Ele dá o golpe mais rápido É isso Ele é um beat'em up, né, cara? Tipo aquele jogo de briga de rua, assim E você tem que ficar dando porrada nos inimigos Catar comida Tem vários golpes pra dar, ó Tem os dinossauros E nessa fase inicial do Dragon Ball Tem muito mais bicho que ele Que o Goku enfrenta, né? Tem as coisas da natureza Tem essas coisas assim Fala Bardock, e aí? Porrada, porrada, porrada Olha, rapaz Como todo... Ai, caralho Vocês viram? O cara deu o tiro E eu... Eu consegui cair no tiro dele Vamos entrar, vamos entrar Ó lá, pego o hambúrguer E aqui vai ter uma cápsula Não? Nesse aqui que tem a cápsula? Não, não era pra entrar aqui Para de entrar na portinha Caralho Não Caralho Ah, que bosta Eu achei que a dificuldade Sabe qual é a dificuldade maior? É que eu tomo muito mais dano, tá ligado? É isso que eu tô percebendo Porque os inimigos estão morrendo na mesma... Na mesma velô, tá ligado? Só que o dano que eu tô tomando é muito maior Eu não gosto quando o jogo faz isso, tá ligado? Prefiro quando a dificuldade é que os inimigos ficam mais inteligentes, pá Nesse aqui não Pelo visto é só Ah, é o... Qual que é o Diego? Qual que é o filtro? O jogo já tá bonito assim, né? Vai atirar na sua mãe Ai, caralho Eu tô quase morrendo já Ai, meu Deus Foi boa Ah, é duas barrinhas Não lembrava que era duas barrinhas Vamos, Goku Pega a maçã Pega a maçã Come as paradas Calma Aí é muito louco, cara Ó, você aperta pra cima Ai, ele usa o bastão mágico Porque ele não usa muito mais no Z, né? Mas no... No Dragon Ball normal ele usava o bastão pra caralho Porrada, porrada, porrada Ai, caralho Ô, dinossauro Vai usar o... Vai jogar bomba na sua mãe Aquela safada Obrigado Dá um burgui Dá um burgui É muito bom, hein? Vocês curtem esse tiro de joguinho, cara? Beat em up pra mim Como é que abre isso aqui mesmo? Não lembro como é que abre essas portas aqui Mas tem que pegar uma chavinha, ó Ô, caceta Cai, não vai me derrubar, não Vamos embora Caralho, eu tô pra morrer, hein? Agora é verdade Meu Deus Não, 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 não Ok, obrigado pela maçã Valeu, dinossaurinho Não! Sai Caceta Vem, vem, vem Merda Eu devia ter botado no normal, né? Vamos dar uma corrida aqui Pra... Isso, ufa Passamos de fase Passamos de fase Só vamos no checkpoint De fase não, né? Passamos de tela Aí, meu Deus Boa Vamos matar todos juntos Me dá uma comida Me dá uma comida Quer dizer Me dá uma... Morri Ih, rapaz Tem vida Eu não lembrava que tinha vida Eu achei que tinha continuo infinito Mas tem vida Ih Vamos lá Vamos tentar Mas... Eu acho que vai dar ruim Jogar no difícil Ah, porrada neles Porrada neles Olé Tinha jogado esse hambúrguer depois, né? Ô, seu corno Bate no... Só pode bater em cachorro no jogo, hein? Ó E aí tem essas paradas Que é tipo umas... As cápsulas Roy Poi, tá ligado? Que tem no Dragon Ball Aquelas cápsulas aqui Tudo viram... Tudo viram uma cápsula, né? A casa vira uma cápsula Cadê? Sai, cachorro Ai, caralho Meu Deus Quanta vida eu perdi, cara Eu tava com a vida cheia, velho Fala, louco Fala, Lucas Kirei E aí? Vambora Cadê? Ah, vem um safado aqui, ó Meu Deus Obrigado Obrigado pela comida Sai daqui Isso Frangão Aí sim, Goku Esse é o bagulho O bagulho é comer Ai, cachorro safado Aí Nem não Depois a gente vai abrindo mais poderes A gente vai ficando mais forte O jogo vai ficando mais fácil Quer dizer Que os inimigos também vão ficando mais difíceis, né? Mas Aqui no começo é Sai Sai, sai Boa Viu que eu joguei É muito bom, cara Ele tem O combate dele é muito prazeroso E eu consegui jogar um inimigo na bala Tá vendo? O cara me deu o tiro Sai, cachorro Porrada Porrada nos cachorro Olha lá E agora, ó Ajuda, ajuda A tartaruguinha A tartaruguinha Cara, é muito bom Olha o gráfico disso aqui, cara Esse é o primeiro É o primeiro vilão que o Goku enfrenta no Dragon Ball mesmo Ele É No desenho ele é muito maior, né? No mangá Ele é muito maior Mas O design tá igualzinho, cara Tá muito da hora, cara Ele quer comer a tartaruga, né? Ó Tá vendo como o Dragon Ball é podre? No começo já, ó A Buma se interessou pelas bolas do Goku Agora a gente tem um ursão que quer comer uma tartaruga O Dragon Ball é podre É um desenho podre Vamos lá Vamos embora Ai Não é, Carly Joguinho feito com Game Boy de vez, tá ligado? É verdade O poder é uma calculadora, mano Muito bom, cara Vamos lá Ele vai Ele disse que ele vai me comer primeiro Depois ele vai comer a tartaruga Vambora, então E essa aqui é a segunda parte do jogo, né? A gente tem o Beat'em Up Mas os chefões, eles são É O estilo do gameplay é o mesmo, né? Mas, tipo, é um contra um daí, né? Geralmente, Beat'em Up, você luta O chefão é apelão e fica invocando um monte de inimigo, né? Nesse jogo aqui é mais É mais estilo luta Luta de, tipo, Street Fighter da vida, cara E essa aqui ainda é... Oh, caralho Eu não lembrava que ele tinha assim Ai O bagulho é ficar indo pra trás dele É bem tranquilo os chefões Mas depois você vai ver que é bem tranquilo E agora eu olhei pra minha vida Eu não tinha olhado pra minha vida Como é que eu tomei tanto dano? Eu tomei uma porrada dele, não foi? Caralho Deixa eu ver, Bardock Tem que entrar no... Shaders aqui? Onde que é? Shaders Ih, rapaz Qual que é? H-Q-X-2-X Vixe H-Q-X Esse Vamos ver O Goku Fica Maravilhado Vendo o mar Pela primeira vez E a tartaruga Começa a trazer alguém É ele Mestre Kami E aí o Dragon Ball Fica mais podre ainda Ele fala Olá Boa tarde Você é aquele que salvou Minha tartaruga Não é não? É, sou eu sim Velhinho Quem é você? Eu sou o Mestre Kami E pra te agradecer Por todo esse trabalho Eu tenho um presentinho Pra você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nuvem voadora Aí vem a nuvem voadora Goku Vem a nuvem voadora Muito bonitinho Tem a historinha Eu não vou ficar lendo a historinha Vocês leem aí Por vocês mesmos Mas é muito bom Cara Aí agora Eu não lembro se esse jogo Faz essa cena Mas eu lembro dessa cena Com certeza Aí aparece a Bulma Né? E ela vê que no pescoço Do velhinho Que o velhinho Também tem outra bola Que a Bulma Tá muito interessada A Bulma Tá muito interessada Na bola do velhinho também Ah lá Me deixa ver Essa tua bola aí Velhinho Por favor Hum Aí o velhinho Por que não Né? Por que não? Ah No jogo Ah No jogo Eles não votaram No jogo O mestre Kami Deu a bola Pra Bulma De graça No mangá No mangá Ele pede Pra dar uma olhada Na calcinha Da Bulma Só que aí O que acontece Na noite anterior O Goku Tinha dormido Com a Bulma Né? Dormindo Na mesma Na mesma casa E aí o Goku Tinha um costume Que ele é criado Pelo avô dele Né? O avô dele morreu No começo do jogo Ele mora sozinho No começo da história E aí ele tava Dormindo com a Bulma E ele tinha o costume De dormir Com a cabeça No meio das pernas Do avô dele Olha a ideia E aí ele vai tentar dormir Ele não consegue dormir Direito E ele vai tentar dormir Com a cabeça No meio das pernas Da Bulma E aí ele sente A... A perereca Da Bulma E ele fica assim Nossa Que estranho Você não tem bolas As suas bolas Sumiram As suas bolas Sumiram E aí a Bulma Acorda Desesperada Roubaram as esferas Do dragão Roubaram as esferas Do dragão Não sei o que Aí não E aí Só que eu tinha tirado A calcinha dela antes Tá? E aí a hora que ela vai Mostrar a calcinha Pro mestre Kami Que o mestre Kami Vai ver a calcinha dela Ela tá sem nada É uma perversão Total esse desenho Perversão total Aí a gente conseguiu A nuvem voadora E a dragombola E agora vem Uma parte muito legal Que além Dele ser um jogo De briga de rua Ele também É um jogo De navinha E a gente tem Um mundo Tá vendo? A gente tem um mundo Tipo do Mario Cara É muito bom Esse jogo Dá pra gente voltar Nas fases que a gente quiser Dá pra gente ir na casa Do Goku Quer ver? Não Tá Não Tá Não é isso que eu queria Dá pra entrar nos mapas De novo Pra você revisitar Lembra aquela porta Que tava fechada Que eu entrei Dá pra você ir lá E entrar naquela porta Porque ela vai estar aberta Tá ligado? Vamos aqui na Na vila do Long Olha lá E olha que muito louco A gente tem que ir atrás Do Long E dar um pau nele É isso aí Chega aí o Long Seu bosta Vamos lá É muito louco É um chefão Tipo Ainda é um beat'em up Mas tipo É meio jogo de novinha Tá ligado? Ai caralho É porrada É porrada Ai É difícil isso aqui Não tem muita precisão Tá ligado? Ai Ai não Caiu Ó Ó Ó O Long Virou uma bala Agora Foguete Ai caraca Queimou meu rabo Seu bosta Caceta Bora Vamos descer Sobe Vai vai Dá uma peidada aí Ou não Vai vai Peida Peida logo O Long Isso Ah Headshot Eu não sei Eu não curti muito Esse shader não Eu não vi Muita diferença Pra falar a verdade Viu O Bardock ScaleFX Vamos ver então Vamos ver Vamos ver se funciona Cadê os shaders Aqui Load Qual que é? Esse aqui ScaleFX Qual que é daí? R mais A Hybrid É muito bom Esse jogo O último Ah tá Esse aqui É o FX Vamos ver Ah Não sei Ah Eu não curti Não Ele dá Meio que uma Borrada Tá ligado? Olha só Como ele tá Meio borrado Tá vendo? Não curti Não Eu vou deixar Sem nenhum Shader Viu Ué Como é que faz Pra desabilitar Agora Ah é aqui Né Eu vou deixar Normalzão Eu não sou muito Fã de Eu gosto de ver O jogo do jeito Que ele é Mesmo Tá ligado? Não sei Eu acho que assim Tá mais bonito Daquele jeito Que fica tudo Eu gosto De pixel art Assim Tá ligado? Bom Acho que ele fica Borradão Assim Tira o Parte artístico Vai Feita aí Feita aí Sai Cara O Cornelio Sai Conseguimos Conseguimos Agora foi fácil Agora foi fácil Chupa o Long É isso aí Opa Vambora Vambora Ele desiste Desiste mesmo O Long O Long É um dos personagens Mais legais Do Dragon Ball Engraçado assim Que depois que vai pro Z Ele é completamente Largado Ele é muito largado Depois da Que passa aqui Da saga Até na saga Do Piccolo Depois Ele é Meio largado E aí o Long Se junta A nós Não tem Esse jogo Esse tipo de jogo Assim é muito bom Muito bom O Origins Do DS Eu nunca joguei O TMNT É bom Esse aqui Eu já joguei Milhão de vezes Mas o do O Origins Do DS Eu não conheço Podemos jogar Aqui também E agora Agora vocês vão ver Acho que essa é a primeira Luta com o chefão Que é o estilo De luta de chefão Que é Depois vai ficar Pro resto do jogo É contra ele O Yancha O Yancha Também é um dos personagens Mais da hora Que tem Ele começa como um ladrãozinho Safado E depois ele vira um Um personagem muito da hora Tá ligado Ele já é um personagem Muito da hora Nesse começo Ele tem medo de mulher Como todos nós O Yancha tem medo de mulher Vai dar o roga-fufu-quem Ali Desculpa Eu não lembro Qual o botão Que Ah Já descobriu O botão que faltava Ó Tomei o roga-fufu-quem Na cabeça Sai Sai Boal 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 Safado Boal Ajuda um Oh meu Deus Toma Perdido o Yancha Perdi Tá vendo como o Dragon Ball Era diferente? O Yancha Era um vilão A se temer Caralho Mas tem um botão Aqui ó Nossa Mas não dá dano Nenhum Quase Sai Sai Pariu Não De novo não Caralho Que apelação É Os inimigos Ficam mais apelão Do forte Caralho Boal Da Shopee Sai daqui Yancha Ele muda de lado Do roga-fufu-quem Achei que era só pular E Vai 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 O bagulho é esperar Ele dar o roga-fufu-quem Pular E aí Socar o cumbinho Socar o cumbinho Vem 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 Vamos Cumbinho Cumbinho Vem 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 Esporradinha Vem Não E o caralho Fudeu Pula Vamos 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 que dá Vamos que dá Não posso Não deu Tomei um game over Se eu não me engano Falei que no difícil Ia ser bravo Vem Vamos lá O bom é que salva Salva na fase Ah, então tá A gente só precisa jogar a fase de novo E aqui é só contra Yancha mesmo Direto Então Não é bom Não Caralho Que apelação Ele não toma dano Tá ligado Tipo Ele não tem o A gente não consegue cancelar O roga-fufu O que aí? Vem Olha Olha que apelação Ele pegou no ar Mano É, mas esse especial Ele não Não dá muita coisa Bora Vamos 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 que a gente vai conseguir Toma Olha lá Não deu nada de dano Tá ligado Sai Cara, ele mal Deu um ataque Ele já Começou a preparar outro Tá ligado Tudo da mãe Sai Sai Isso Ele defende também Eu não lembro Não sei se tem botão de defender Bora Vamos embora Tamo bem nessa Tamo bem nessa Não, não Ah Mas aí foi sacanagem Vai Isso Foi quase Foi quase Tamo quase Tamo quase Aí legal Aí começa essa Já tomando No cu Sai 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 Vai Vai ser difícil Vai ser difícil Tá bom Game over Vamos embora Vamos lá Vamos tentar Mas se Se começar a ficar É o primeiro Chefão de verdade Se começar a ficar assim O bagulho vai ser Tento Vamos lá Não Cara é muito Foda que ele Vira Tá ligado Olha lá Eu dou especial O meu especial Ele defende Porno Desgraçado Ó Essa virada Me pega Tá ligado Caralho Ainda Jogou um Míssel No meu corpo Morto Cara Falta de respeito Eu peguei ele de costas Ali O corno Chega aí Boa 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 Isso Caraca Velho O Yant já tá Uma apelação Fogo aqui Velho Vamos lá Vamos que a gente consegue Sai Ai Caceta Na boca Vai-te embora Jogando É Não tem Eu odeio isso em jogo Devia ter um lugarzinho Fizendo os Os botões Né Cara Eu acho Eu acho que não tem defesa Eu não lembro de ter defesa Nesse jogo Mas Vai que tem Né Vamo lá Chega aí É a tela inteira Eu rogo a fofoquinha Caraca Devolver Uma boa ideia Hein Diego Vamo ver se dá pra devolver Rodando o bastão Vamo lá Ah Não deu pra pegar Vai 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 Dá o rolo pro foguinho Lalo Esse combo foi bonito Eu não vi o puau ali Filho da mãe O puau me pegou certinho Olha só Ele defendeu O meu especial inteiro Ele defendeu O meu especial inteiro Como que é justo isso Que safadeza Cara Vai jogar bomba Na cabeça da sua mãe Ele dá muito dano Cara O bagulho vai ser difícil Aqui Tô sofrendo Vamo lá Vem 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 Toma Ainda explodiu a bomba Na cabeça dele Ele dá muito dano Cara Uma porrada dele é Sai Sai Beleza 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 Vem Caraca Pegou ainda Vem Caraca Dificílimo Dificílimo Vamo lá Vamo lá Sai Vamo 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 que agora vai dar Sai Sai Boa Boa Ele errou Ele errou Olha aí Valeu Bruno Eduardo Em Canadá É nóis Sai 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 Vamo 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 Tá dando certo Tá dando certo Vamo Não 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 Maldita bomba Do caceta Valeu pelo Prime Bruno Eduardo Ai caraca Não Pula Pula Caceta Véio Ó Mas é sacanagem Ele poder começar O golpe dele Enquanto ele tá tomando Porrada Tá ligado Sai Vai pra frente Goku Sai Boa Como é que eu ia fugir Daquilo ali Véio Como é que eu ia fugir Daquilo ali Caceta Sai 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 Pula Goku Sai Sai Ainda Olha lá Véio O cara, os caras, vocês viram? Eles não respeitam, é um bandidinho safado mesmo. De novo, jogou bomba no meu corpo morto, cara. Tó. Ah. Boa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O fato dele poder começar essa porra desse roga-fufu-quem, a hora que ele quiser, mata, mano. Olha lá. Ufa. Vamos, 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 vamos. Sai, poal. Pau no cu. Sai, poal. Vai. Caceta, cão, pli... Olha lá, ainda... Ele sempre faz isso. Ele me mata e vem me dar um tiro de bazuca. Seu corno, deixa o meu corpo em paz. Olha lá. Ufa. Caceta. Caceta. Meu Deus. Não sei como eu batendo poal, não? Sei que é em poal. É, é verdade, Diego Bardal. Como diria a Avril Lavigne. Compliquei. Olha só. Mal começou. Eu dei... Caraca, vocês viram isso, né? O cara, ele... Antes de começar a luta, ele já tinha pulado pra me dar porrada. Caceta. Tá, tá no hard. Tá no hard. Sai. Vai. Dá o roga-fuququinha aí, ô. Pau no cu. Vem. Vem. Vai, poal. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vai dar. Vamos que vai dar. Caraca, como é que me pegou essa bosta? Vai, foge. Foge. Vem. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Sai, sai. Não. Sai. Vamos, 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 vamos. Merda, merda, merda. Não deu, não deu. Isso, vamos lá, vamos lá. Sai, poal. Consegui. Vamos. Vamos, 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 vamos. É nóis, é nóis. Chupa, Iancha. Chupa, Iancha. É isso aí. O Goku. Ah, não. Ô, Goku. Goku, aí também não dá, hein. O Goku fala, quê? Já acabou? Já acabou? Goku, ele foi bem. Ele foi bem, Goku. Eu sei que é o Ian, Tia, mas... Mas ele foi bem. Ele foi bem. Ele merece respeito. Ele fugiu. E a Buma fica... Né? A Buma... Olha, como o Dragon Ball é um desenho podre. A Buma fica taradíssima pelo Ian. E aí a Ian fala, vambora, vambora, vambora. A Buma fica taradíssima pelo Ian. É um absurdo. E agora a gente vai aprender a fazer o quê? Na montanha de fogo? Olha lá. É a montanha de fogo que é do Rei Cutelo. Nosso querido Rei Cutelo. Que é apresentado. E aí vem ele. Mestre Kame. Vamos ver se vai aparecer a cena. Olha lá. Olha lá. Muito bom, né, cara? Muito bom. É muito bom que no desenho... É que não mostrou, né? Mas tem a montanha. Aí ele... Eu vou apagar o fogo da montanha com o Kamehameha. Aí ele dá o Kamehameha e ele destrói a montanha. E aí agora ele vai me ensinar a fazer o Kamehameha. É isso aí. Ele disse que eu preciso treinar por 50 anos antes de eu conseguir fazer. E aí o que o Goku vai... Como é que o Goku vai conseguir? Olha... Olha que pixel art linda, mano. Olha que massa que tá ali o Goku, Mestre Kamehameha e o Longo e a Buma. E a Buma é de coelhinha ainda, hein? A Buma é de coelhinha. Vamos lá. Vamos lá. Consegui. De primeira. Aí ele descobre que eu sou o neto do Gohan. Essas coisas. Então, a gente vai ser treinado agora pelo Mestre Kamehameha. E ela consegue achar a bola de sete estrelas. A Dragon Bola. Tá, vamos lá. Eu vou voltar. E aí não mostrou... Não mostrou a Titi, né? Era pra mostrar a Titi ali que ele... Ele promete que vai casar com ela. A gente vai direto pro Castelo do Pilaf? Olha lá. A gente vai no Castelo do Pilaf. E aí o Pilaf, esse queridinho, rouba as nossas bolas do dragão. E aí a gente tem que dar porrada nele. É isso aí. Ele quer virar o... Rei do Mundo. Vambora. Agora é mais uma fase de beat'em up. Ó. Já começam os vilãozinhos da Red Rainbow aqui. Não sei por que, Titi. Sai, Kamehameha. Porque aqui não é Red Rainbow ainda, né? Mas os bonequinhos estão com... Com o símbolo da Red Rainbow no... Ai, caralho. Ah, não. Eles não estão ainda, não. Aí depois eles vão ficar. Vocês vão ver. Ó, muito... Eu vim aqui pra pegar um hambúrguer e eu tomei dano aqui. Tipo, o hambúrguer só recupera a vida. Ou seja, não valeu a pena. Ai, caralho. Sai. E ó, agora. Corre, Goku. Essa pedra vem correndo atrás da gente ali. Estilo Indiana Jones. Ai, caralho. Pô, esse jogo é meio roubado, hein? Não lembrava disso, hein? O inimigo nem tava na tela ainda. Ele já sabia que eu tava ali e começou a atirar, tá ligado? Nem coisa de beat'em up mesmo, né? Ô, baleira do caceta, viu? Corre, Goku. Agora os cachorros de outra raça. É o Scott Weiler. Sai. Toma o Kamehameha. Não, o Kamehameha não dá dano nenhum. O melhor da porrada. Aí. Olha lá, ó. Ah, é? Tem isso também no jogo, né? Dá pra clicar na parede, ó. Não lembrava agora. Tá, tchau. Não preciso matar todo mundo. Não tem nenhuma vantagem em você matar os inimigos aqui no... A gente conseguiu o bastão. O bastão tá mais comprido, agora. Não tem vantagem em você derrotar os inimigos aqui nesse jogo, tá ligado? Então, muitas vezes, vale a pena você sair correndo. Toma o Kamehameha. Toma o Kamehameha é bom que ele dá dano em área, né? Aí, caralho. Ai. Essa granada nazista, hein? Não tem. Com licença. Boa. Ó, mais uma midinha. Isso aí. Ai. Ô, filho da mãe. Os cachorros são os mais chatos por causa desse pulinho, por aí, ó. Ué, pegou longe. O cara é bastãozado. Eu matei o inimigo fora da tela. E aí, a maçã que ele ia me dar caiu fora da tela. Olha lá. Que bosta, velho. Merda. Boa. Cai. Me dá essa maçã aí. O que é que faz, não? Caraca, que raiva isso. Aí, aí foi burrice minha. Perdão. Perdão pela burrice. Caralho. Com licença, galera. Parem de apelar, fazendo um favor. Vamos pra casa da mãe de vocês. Aquela cor, né? Ô, meu Deus. Fala, tá ali. Eu acho que tem outro caminho, né? Porque dá pra cair aqui, não dá? Não, é. Acho que esse jogo tem múltiplos caminhos. Deixa eu ver. Não lembro. Tô com medo de cair naquele buraco ali. Aquele buraco ali, acho que é da morte. Ah, tem uma vida ali. Ah, não. Caralho. Porrada, 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 porrada. Boa, vou por mim. E porra. Ai, cara. Olha. Eu falei, esses jogos são muito arrombados. Eita. Que isso? Corre. Meu Deus. Ah, não. Desde daqui. É Indiana Jones ou é Dragon Ball, velho? Vim por aqui e tava mais tranquilo. Pera aí. Aê. Vamos por cima aqui agora. Galera no espeto. Sai, câmera. Com licença. Aqui foi só pra pegar uma vida também. Morre no espeto aí, ó. Boa, câmera. Vai pra lá. Esse golpe aqui é o salvador dessas fases. Porrada, porrada. Nos cachorros. E conseguiu. Ó, isso aqui eu consegui. Ele deixa o meu golpe 100% carregado, ó. Tá vendo? Eu consigo atirar ele sem se acarregar por um tempo. Espera aqui. Ué, cadê? Ah, eu tenho que descer aqui pra matar esse? Sai. Vai tá os dois aqui de novo. Vai dar respawn. Não deu. Maravilha. Sai, 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 sai. Quase. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bom que ele me empurrou pra lá, né? Eu pensava que eu tivesse me empurrado pro outro lado. Ai. Isso. Agora eu tô invencível, ó. Estrelinha do Mario. Sai. Vamos lá, correndo. Pega o hambúrguer. Boa. Caralho. Chegou um do basquete aqui, hein. Eita. Fala Kates Pô, eu tenho saudade de jogar um Fifa bom também, né Kates Porque hoje em dia não dá mais, né Infelizmente não tem mais Fifa bom, né Meu Deus, que susto Corre Ah, como é que me pegou? Ah, isso que é sacanagem Corre, Goku Boa, Goku, vambora Ai, caralho Tem que jogar, ô Kates, tem que jogar outros jogos, Kates Sua vida vai ficar melhor, confia em mim Sai do Fifa que você vai sentir Você vai ver que tudo vai melhorar na sua vida Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Empurra eles pra fora do mapa Essa parada de empurrar pra fora do mapa eu não lembrava Bastãozão Você fica o bastão do Goku, cresce, né Olha aqui, cachorrão Ih, é só De novo esse puto me esperando, tá ligado Ó Os inimigos fora da tela Olha ali Seu safado corno Obrigado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ufa Ai, meu Deus Boa Não Vamos lá, vamos seguir na bola agora É isso É isso aí, tem que jogar esse jogo mesmo Mais uma capsa Que a gente ganhou agora O que é isso? Aê, duas barras, ó Agora Ih, caralho A gente morreu Porque Explodiu O inimigo que a gente matou Puta, desde o começo Aí é sacanagem Ah, entendi Você não joga mais FIFA também, Kate? É nóis, mano Eu achei que você jogava, hein Se você não jogar mais É nóis Você não concorda que a vida melhora? Ê Tô ganhando vida pra caceta, hein Sai daqui Aí foi uma beleza Corre, Goku É agora, é agora Ó, dá pra ir andando Isso aí Ué A gente não precisou Passar pelo desafio Que a gente morreu antes Vocês viram? Ah, entendi O objetivo é parar de jogar totalmente, Kate Esse é o objetivo Sei que é difícil Eu também demorei pra conseguir isso Mas é isso aí Começa a jogar outras coisas Você começa a jogar jogo bom Que nem esse que eu tô jogando aqui Que é maravilhoso Você começa a perceber O quão O FIFA é danoso Pra nossa vida Sai daqui Caraca, esposa Não é grande ali Aí, aí, aí Sai A gente embora É, quase joga os índices Ô, Kai O que você curte jogar Toma A porrada ainda Tá sendo a melhor Caraca Olha lá Olha a safadeza Olha a safadeza Fora da tela Ih, caralho Muito bom que dá pra socar a bala Você viu? A bala tá vindo na minha direção Você faz assim Ele não toma dano É, é bem nessa É bem nessa Olha lá Agora chegamos no chefão, hein Vamos lá Fala, Pilaf Ele disse que pegou minhas bolas, hein Só que tá faltando uma E ele Falta a minha bola Você não vai pegar minha bola, não Pilaf Tira a mão da minha bola Assédio Assédio Ainda mais que o Goku é uma criança Faltou a A manhãzinha, hein Eram três robôs no No desenho, né No mangá Caraca, eles defendem também? Aí é sacanagem Sai daqui que isso aqui explode E dá dano pra caralho Aí meu Deus Caraca, vai ser difícil Isso aqui, hein Rapaz Os chefões vão ser Foda, hein Como que a gente tem oito vidas Pra esse aqui Vamos lá Pegou o foguinho Tem o meu foguinho Tem que focar O pequenininho tem pouca vida Vocês estão vendo ali? Caralho Pô, esse bagulho De eles defender aí Me deixa meio puto Tá ligado? Fala, Thiagão Ai, como é que me pega aqui? Pô, o foguinho é pra pegar pra frente, cara Merda, velho É difícil, hein Vai O Kamehameha não dá nada de dano Porra Tô começando a me arrepender de jogar no hard, viu Olha que apelação, velho Ah, ele mexe o fogo Agora que eu me liguei Tá ligado? É foda porque Eu não tenho como defender, tá ligado? Então eu tenho que Você tem que ficar pulando igual um macaco Igual o Goku É um macaco mesmo, né? Que esse rabo Toda hora, né? Eles ainda tem vida demais, mano E eles defendem os meus golpes, tá ligado? Pô, isso eu acho Eu acho zoado Eles não deviam poder defender Aí, Goku Tem no cu aí Vai Merda Trilogia do Castlevania Bomb Rush Hades Hades é bom demais, velho David the Diver eu quero jogar Não joguei ainda Ah, não era pra pegar o fogo aqui, mano Não consigo derrotar nem o pequenininho Tá ligado? Que tem pouca vida O pequenininho tem só uma barra de vida O outro tem três, velho Consegui destruir a bomba dele lá Sai Sai Ai, caralho Ai, bosta Vamos lá Vou conseguir derrotar o pequenininho, né? Eu acho Caralho, não Foi, um foi, um foi Dropa uma comida aí Por favor Caralho, e aí? E aí? E aí? E aí? Sai 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 Ah Ah, não! Tava quase, cara! Puta merda! Se derrotar o pequenininho é fácil. O problema é que ele dá muito dano, mano. Sai, 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 sai! Meu Deus! Ai, droga! Sai! Ai, meu Deus! Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Puta, sabe qual é o problema? Eu acho que se eu morrer aqui, mano, eu vou voltar pra dentro do começo da fase. O Yantia, a fase dele era o chefão, né? Esse aqui, a fase, é o castelo do pilaf. Meus! Se for isso, se for isso eu vou ficar pistola. Não! Não, 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 não! Ai, toque! Ai, que gracete! Ai! Ai, que gracete! Ai, que gracete! e vamos ver agora a gente vai ver se eu vou voltar desde o começo da fase ou se eu vou voltar direto no xerpão e desde o começo da fase não não e aí é muito triste correu para morrer é mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Morre, Goku. Sai daí, ó. Olha lá que apelonca esse. Ai, seu merda. Obrigado. Obrigado pelo pau maior. Dá um pau maior pra mim. Pau maior me ajuda. Ali em cima tem uma vida, né? Vamos lá que a gente vai precisar pro chefão. Caralho! Corno! Que raiva que me dá isso. Olha lá! Vai se ferrar, seu corno. Ai, deixa eu ir embora. Não! Não me enganei. Eu achei que tava antes da... A plataforma. Pô, obrigado pelo hambúrguer. É isso. Caceta, que cara chato. Acabar com a tua família pra próxima vez que eu ver ela. Família desses cão vestido de azul. Mãe! Me enganei! Tchau! É isso A primeira vez eu chego mais perto Alguém do chat aí Eu sei que teve um que falou que já zerou no hard, né? Alguém mais já zerou no hard esse jogo? Eu não vou zerar, né? Pelo visto que eu sou burro Porrada, porrada Ah, é, aqui tem o... Corre, Goku Vai, corre, Goku Muito bom que o cabelinho do Goku fica... Fica pra trás, né? Os caras fizeram... Animaram bonitinho o cabelinho dele Quando ele corre É muito boa a qualidade desse jogo, né? Muito bem feito Peraí, ô apelação Zé, apelação Corre Corre Sai, cachorro Sai, cachorro Caraca, os cachorros chatos, meu E o cachorro dropa maçã, velho O que o cachorro tá fazendo com a maçã? O cachorro devia dropar carne, né? Meu Deus, eu tô com pouca vida, hein? Ai, ai, ai Parece uma cortinha, hein? Obrigado pelo hambúrguer O que que tem aqui em cima? Eu não vim aqui antes Ó, tem uma salinha aqui Ah! A salinha do machixe, né? Me cercaram no meio ali Dá esse franguinho pra mim Não, ah, só o franguinho O franguinho é sacanagem Vambora, vambora Ai, caralho Vambora, vambora Vem, chefão Ah, aqui tem uma vida, né? Corre, não Vamos atrás da bola, hein? Vamos atrás da bola, atrás da bola Ah, tá de sacanagem Eu pulei Ah, para que a bola A bola dá dano Ah, você encostou na bola, você toma dano Puta, que parado Eu vou te ver no começo, cara Nossa, velho Ah Ah, não Não Ah Vai cagar Vai daqui Vai daqui. Vambora, vambora, vambora. Obrigado pela vida. Ai, ai, ai. Tem um Goku. Isso. É isso. É agora. Não podemos morrer agora, hein? Porque a gente volta desde o começo. Preparar que vai ver uns robô que explode. Olha lá. Eles nem avisam que vão explodir esses... Sai daqui. Isso. Dá uma maçã pra mim. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Então mata o bicho fora da tela e eu não consigo catar uma maçã. Meu Deus. Não, 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 não. Me dá uma comidinha, alguém, por favor. Meu Deus. Derruba uma maçã aí, ô, galera. Seus mortos de fome. Caraca, bando de mortos de fome. Puta, e aqui vai vir um daqueles... Eu preciso de uma maçãzinha aí. Ah. Fudeu. Um burgui. Obrigado. Ufa. É, é disparado o menor jogo do Dragon Ball, cara. O jogo é muito bom, zpk. É, é difícil, hein? Tô jogando no hard. Eu nunca serei no hard. Tinha serei lá só no normal até hoje em dia. Ah, não. Obrigado. Vai. Caraca, inimigo infinito? Caraca, não morria de jeito nenhum. Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar. Caraca. Meu Deus. Esse pulão que ele dá, velho. Caraca, é muito difícil. Devia ter um botãozinho, tipo... Que tem pra correr, né? Você aperta duas vezes e ele corre. Mas não tem um botãozinho pra você apertar e ele dá, tipo, um desvio, tá ligado? Se tivesse um botãozinho de, tipo, desvio... Um botão de defesa mesmo, né? Vai. 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 O botãozinho é do Dragon Ball Z, né? Esse aqui é do Dragon Ball. Entendeu? Diferente. Mas eu acho que do Z, o Tenkaichi é muito foda, né, cara? Mas em questão de qualidade mesmo, eu acho que o Dragon Ball FighterZ passou, né? O Dragon Ball FighterZ é muito bom. Meu Deus, cara, olha a apelação, velho. Boa. Boa. Toma o primeiro. Sai, 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 sai. Não, Goku. Dá porrada aqui atrás. Meu problema é que esse bicho tem muita vida ainda, né, mano? Meu pastor, é que isso tem muita vida ainda. Adiós... Sai! Não! Maldito! Como é que pega tão longe? Velho do céu! Caralho! Sai! Vamos lá, vamos lá! Vamos cuidar agora, vamos cuidar agora! Ah, não era pra pegar! Sai, 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 sai Goku! Ah, não era pra me pegar também essa, hein? Jesus, cara! Eles me combam aqui no cantinho! Não tem o que fazer, velho! Não tem o que fazer, velho! Vai! É isso! Não! Sabia que ele ia fazer isso! tá subindo! Vamos lá! Vamos lá! Agora... Meu Deus! Ai, caralho! Sai, Sai Goku, suba muito! Sai... Olha que apenação! Eu não paro de pular, velho! E aí eu não consigo bater no outro, tá ligado? Você tem que ficar fugindo. Caceta! Não, sai, sai, sai! Não, 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 não... Não, não, não... Perfeito! É isso! Boa! Puxa! Sai! Ufa, que bom! Que bom que eu to meio dano do 1 primeiro, senão... Tinha morrido! Ai... Não, droga! Não, droga! Sai, sai Goku, sai daqui! Nossa, eu ia lá, velho! Vamo lá, vamo que vai dar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai, 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 vai! É foda que eu precisava riscar pra dar dano nele, tá ligado? Ai, cara! Esse pulo... Caralho, velho! Olha que apelação, o outro não para de pular, velho! Olha lá, esse pulo dá muito dano, cara! Tem hora que não tem o que fazer, cara. O bicho começa a pular que nem louco, igual a... Mola do inferno. Aí o outro defende, ó. Ah, vai, cara. Vamos, 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 vai dar agora. Agora eu morro. Cac... Caceta, velho! Olha a apelação que é essa bosta, velho! Meu Deus, eu vou ter que passar essa fase de novo. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.